Rapaziada, tamo aqui pra falar da polêmica atual do Genshin, mais uma tem várias né mano, só que essa não é de hoje não mano, infelizmente tá, ela já existia e acabou voltando, né, existe por conta da Mihoyo e voltou agora por conta da Mihoyo de novo mano, e tá gerando, tá gerando reações de diversas partes da internet, não é só um jogadorzinho aqui, um streamer ali, não, diversas partes já tão né, falando sobre isso e abordando essas paradas aí também mano, que é o fato do Genshin não querer representar com o tom de pele correto os personagens de uma região, mesmo que a região seja toda inspirada numa cultura real né, de povos reais que tem pele escura né, aí chega lá na hora eles fazem o famoso white washada, é filhão, daqui a pouco a gente fala melhor do termo aí também, ou não também né mano, mas enfim, só falando aqui rapidinho mano, observação, é, se você aí não se importa muito com o que a gente vai falar aqui, você pode até dar uma ignorada e voltar depois, quando a gente mudar de assunto aqui, falar das novidades aqui né mano, até porque acho que você não vai gostar muito do que a gente tem pra falar sobre a galera aí que não tá, que tá querendo trollar a parada não, entendeu, aí depois você volta mano, mas é isso aqui mano, ficou mais claro esse problema lá em Sumeru né, porque com isso aí o jogo começou, basicamente era em Monstar, correto mano, começou lá em Monstar, que era basicamente a Alemanha antiga né, retratando assim, beleza, tudo legal, um trampo bacana, né, tivemos boas lembranças de lá né mano, até o momento agora né, tempo bom, tempo bom mano, aí teve Liu e também né, sendo a região da China ali né, basicamente, beleza, e aí chegou Inazuma mano, pô, teve três regiões já né, os caras vão acertar de novo, pô, aqui da horinha mano, que era basicamente o Japão, tá tranquilo mano, e aí veio Sumeru mano, aí veio Sumeru, aí veio Sumeru mano, e então em Sumeru eles vão continuar fazendo um bom trabalho né mano, nessa região aí eles vão, vai até ser da hora, os personagens diferentes que eles podem aparecer, já que ela é inspirada na Índia, no Egito, na Pérsia, no Oriente Médio também né mano, mas não, os bonecos lá estavam tudo branco, incluindo a deusa ali da região né velho, aqui ó, esse aqui não, aqui já temos ó, é a pele escura do Genshin, essa aqui tá, esse aqui por incrível que pareça, também é pele escura né mano, personagem negro ali né, na visão deles né mano, mas acontece, acontece mano, enfim mano, nessa aí foi a primeira vez que a gente reclamou mano, e a galera já lembra que não é de hoje, que eu volto e meio, eu dou umas fisgadas neles disso, ficava zoando, zoando, mas, fala pra tu que até já cansou já né, porque não, de algum momento a gente achava que mano, agora em Sumeru, é, a gente tá reclamando, então agora eles vão se ligar, que né, a gente não gosta dessas paradas de representação errada e, a gente liga pra isso aí sim mano, eles não tão falando só mais com um, sei lá, uma região específica né, o jogo deles é global, eles tem que ligar pra essas paradas, depois a gente viu que não é bem isso não né mano, mas enfim mano, porque veio Fontaine, dá pra botar aqui ó, separei, ó que bonitinho né mano, é, em Fontaine mano, voltou a ser maneiro né mano, a música, a ambientação, o design ali dos personagens também, mas né, é a região que representava a França da Belle Époque, tá ligado, cheio de gente branquinha, então aí eles representam legal mano, já Natlan, que foi anunciado agora, que tá chegando né, que aí já seria mais inspirado nas culturas da América Latina, da África entendeu mano, culturas africanas, e aí fizeram de novo né mano, basicamente a parada lá que a gente reclamava em Sumeru né, onde muitos elementos dali, muitos elementos do povo dali, eles usavam né mano, os elementos ali pra dar essa ambientação da região e até nos personagens também né, pra fazer a caracterização ali, mas a galera em si né, a cor de pele tá geral brancão mano, tá geral brancão, muita gente falou que era mais por causa dos nomes, às vezes você pode usar um nomezinho de uma entidade, sei lá né, pra botar num bonequinho, e às vezes é uma homenagenzinha, porque é um nome maneiro, mas não é só isso não mano, é muita coisa casando, que não fica só um fatinho assim de inspiração, não mano, o negócio é, o negócio é que são muitos aspectos diferentes que eles vão juntando ali mano, além do nome tem tipo as estéticas dos personagens, elementos culturais, como lendas, músicas e paisagens também né, que fazem com que aquilo ali acaba sendo, algo de um povo específico, ou de um conjunto de povos específicos, originários da América Latina, da África né mano, que é basicamente como se 95% dessa inspiração dele, realmente 95% veio ali desse povo e dessa galera, os outros 5% que faltava seria o que? só botar os personagens né mano, pra ficar caracterizado também bonitinho, e é isso eles não fazem mano, não fizeram, e por que mano, exatamente por que? essa é a parada, é porque aparentemente eles estão gostando de serem taxados como né, praticantes de whitewashing né mano, whitewashing, é, que eu até botei aqui na outra, porque a gente viu ali os personagens, depois né, olhando melhor, vi até que ela tinha marcas aqui né mano, que é a do sol, que ela é surfista ali também, e né, surfista ela, acredita aí se quiser mano, e aí, por causa das marquinhas mano, ela era muito, ela era muito pra ser com a pele mais escura e tal, e no final virou isso aí né, e aí eu botei até uma hashtag aqui né, Genshin Stop Whitewashing, que até Willow, que fez um vídeo bacana aí também, resumindo e dando muitos pontos da hora né, todos esses links eu vou deixar aí na descrição né, também usou aqui a mesma hashtag, e a galera também tava usando ali junto né mano, que é uma que, que eu pensei em algo ali que, fica até meio international né mano, pique Jorginho aí do beattennis, mas pra outras galeras de outras comunidades também ver né, que a gente tava falando aqui, e até se juntar também. Na real, pra sair desse, dessa estigmatizada de praticante de whitewashing, que é whitewashing, não sei a pronúncia certinha também não né, que basicamente é você eliminar a representação de pessoas não brancas, pega ali a cultura, pega tudo, e bota a pessoa branca pra tá naquilo ali tá ligado, é, o que que eles fazem pra não cair nisso mano? Na real, pra não cair nisso, eles fazem um ou dois personagenzinhos a cada região, entendeu? Pra falar que tem ali né, que eles não, a gente não faz isso não, tem um sino aqui ó, moreno pra caramba, olha, eita rapaz hein, nesses um ou dois que eles botam, ainda tem umas controvérsias desse tipo de, sobre os tons de pele que eles tão usando ali também mano, mas enfim mano, se esse tipo de coisa não afeta você, até, tá bom, fica com a mente tranquila aí né mano, se você não tem talvez uma empatiazinha pra ajudar a galera que acha que isso é importante, que essa mudança é até tranquila pra eles fazerem mano, negócio nada demais, mas tem a galera que tá ficando ouriçada, mordida e até ofendida, com eu e até mais um monte de gente né, pedindo que os negócios sejam representados de uma forma bacana, de uma forma né, que faz jus ali as regiões que eles tão se inspirando até demais mano, e se eles não querem mano, então eles tem que criar tudo do zero, cria tudo da cabeça, mas eles se inspiram muito nessa parada, então tem que representar na moral mano, tá, e aí se você não te afeta muito isso, não tem a empatia pra querer sei lá, talvez ajudar, só ignorar mesmo, que a gente falou aí, deixa a galera postar o que que é, continuar jogando de boa que não interfere não mano, mas tem gente que tá se incomodando, aí é brincadeira né mano, aí a pessoa, confesso que a pessoa tá sendo zerruelinha mano, sinto dizer né, mas né, mas dá tempo, basta parar também né, deixa a galera dar as reclamadas aí, que é de boa também mano, não seja zerruela, deixa a galera reclamada de algo que eles acham que faz diferença do negócio, é bom também mano, tem quem diga pra ir tocar grama, sendo que é justamente o fato da pessoa às vezes sair de casa e ver né mano, a variedade e diversidade do mundo, é que faz a gente às vezes bater essa revoltinha né mano, dos caras se recusar a representar né, vários tipos de povos que tem por aí, e aí tem um Zé que diz que, ah mas vocês reclamam mas joga, é claro desgraça, a gente dá mano, justamente por gostar do game que a gente reclama de algo que a gente sabe que é bem simples deles mudar mano, e faria diferença, tem por exemplo casos que dá pra reclamar, mas é mais difícil, então a gente nem mexe tanto, quer tipo pedir pra personagens de tipo de corpo diferente, talvez um gordinho, um bonecão mais parrudão né, mas ele teria que fazer um modelo de boneco novo né, então beleza, aí é demais mano, mas eu por exemplo, que reclamo muito do endgame, que eu queria um endgame diferente, talvez um modo aventura ali né, mais morra com multiplayer, é algo mais difícil, então também não vou ficar causando treta por isso mano, mas por cor de pele de uma nação que eles estão já há meses fazendo, e que eles já sabem dessa reclamação da galera desde Sumeru, que foi dois anos atrás, entendeu, aí mano, aí isso aí era de boassa pra eles tá, aí tem que falar também, ah frescura de jogadorzinho, mas toma aqui ó, até dubladores, estão nessa aí também né, porque perceberam o que que tá rolando ali, aqui eles citam frases aqui do, ó, Zeno Robinson, que é a voz do Cetus né, personagem ali até recente, se até mesmo o seu público base, os fãs chineses, estão pedindo uma melhor representação ou personagem com diferentes tons de melanina, pra quem você está fazendo esse personagem? Dubladores mano, essa aqui que é a Valéria Rodrigues né, se você for falar divindade do mundo real, respeite-as, se você está se basando em culturas reais, respeite isso, estou bem com coisas inspiradas em várias culturas, isso é incrível, a representação é uma droga, mas no mínimo faça uma pesquisa e mostre alguma apreciação cultural, pra trazer o negócio né, de um jiu-jitsu legal mano, Olorum é a Suprema Divindade Yorubá, é a Divindade Suprema Yorubá, você pode até encontrar isso com uma rápida pesquisa no Google, isso é imperdoável, olha que trabalho doentio, é, e que o Smite fez com a, o doentio aqui na real é, um si que é da hora né, o doentio tá traduzindo errado, qual que é o trabalho da hora que o Smite fez com a sua própria interpretação, isso não é difícil, tá falando sobre a entidade Yorubá aqui né, que tem agora no Genshin, o, né, Ororon, Ororon que era pra ser Olorum, e aí no game mano, que usou né, esse nome, essa inspiração, fez esse aqui ó, um pouquinho diferente né, assim, eu por exemplo, eu também não sei qual é o background desse personagem aí, e a relação tirando o nome né, o nome ali dá uma lembrada, mas, é o que eu falei, se for só o nome, não tiver nada a ver, é uma coisa, mas, realmente tiver, o visual, o nome, o design e o background ali, a historinha também né, tem a ver, foi a inspiração, aí é doideira né mano, dá embranquecida, né, nesse tipo de representação ali que era pra ser, aí é maluquice né mano, enfim, desse ó aqui, Valéria Rodrigues, foi a que mostrou ali né, não deveria ser um desejo radical, querer se ver refletido na mídia que você consome, atriz de Yoimi ó, que é a dubladora né, dubladora da Yoimi também, a Jenny, Natla não foi adicionada ainda, tá lá, é, eu não sabia que era, que era que se baseava, e isso é ruim mano, o Saab, que é o dublador do sino né, também deu uma reclamada aqui, entendeu, os dubladores também estão né, se perceberam, cara, a gente tá dublando um jogo aqui, mas esse jogo tá viajando nessas paradas, vamos falar também sobre isso né, pra ver se dá uma mudada e a gente não fica num, nessa de estar trampando pra um game que tá dando esses vacilinhos, aí teve a Alegra Clark aqui também né, que falou, é, Aniático, que é a dubladora da Shogun, mano, entendeu, um monte de gente ali, meio que também fechado com essa parada aí rapaziada, e ah, mas o pessoal fala, ah o jogo é chinês e eles são assim mesmo, mas tem um monte de jogo chinês aí, com umas personagens né mano, de pele escura, bolado, da hora pra caramba, e a própria Rui disse que queria fazer algo pra audiência global, que fosse imersivo e diverso, e que ouviria os jogadores todos mano, pra todo mundo né, sentir, achar que o jogo é da hora e curtir a parada, entendeu, por isso que tamo falando, ué, cês falaram isso e tão fazendo aquilo aí, que fica meio louco mano, e até a comunidade asiática tava insatisfeita, incomodada com isso, pedindo mudanças também, até inclusive um deles citou aqui né, o dublador do Cetos né, falou, caramba, até a comunidade asiática né, que é de onde cês faz as paradas, tão pedindo melhor representação, então né, então mano, bora, bora só tentar fazer o que der aí né, como por exemplo, tem umas coisas mais simplinho, igual a galera, espalhar palavras do pessoal que tá explicando essa situação um pouco bem, e tem até o abaixo assinado aqui, que simplesmente 65 mil pessoas, falta só um cadinho aqui pra 65 né, já assinaram ali né, sobre parar apropriação cultural e whitewashing nos jogos da Rui mano, aqui tem a descrição certinho, e embaixo tá em português aqui, se quiser ver mais tá, eles botaram em várias línguas pra ficar certinho mano, aqui tá em português aqui ó, né, e aqui dando até soluções pra Rui, é só eles lerem aqui mano, fazer, é algo que eu falei que é simples, mesmo se não fosse, mano, eles tem grana pra caramba, dá pra ficar de boa ali também né, fora isso mano, tem também o e-mail né, dá pra mandar lá pro saque do Genshin, que né, tem que ouvir o consumidor, então a gente pode dar a reclamada lá mano, que é o Genshin, der lá em cs, arroba, royalverse.com, se você tem problema com as suas contas aí inclusive né, já anota esse e-mail, que perdeu a conta, sei lá, lá eles ajudam a resolver também, mas vou perturbar eles lá sobre isso também mano, e alguns já falaram também que vão parar de gastar no game, mas eu mesmo já não gasto, então, mas é isso aí, ou eles mudam isso aí ou vão perder geral, vão perder o público, a galera que curte, que consegue meio que ignorar essas coisas, mas tem uma hora que não dá mais pra ignorar não mano, fica chato demais, fora que tem muitas outras alternativas aparecendo aí mano, então né, é isso aí rapaziada, e comenta aí também né, com respeito mano, o que que você acha sobre isso, e se tiver com pensamentos de zero ela, aí você dá uma guardada pra você né mano, deixa, deixa, deixa isso né, vem, vem, faz cima de nós essas coisas aí não mano, que tô cansado, aí, 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 hein, eita, em cima, aí, Obrigado.